Com o contrato firmado com a Prefeitura de Parnaíba até dezembro deste ano, Dona Ana Lúcia e Clarice da Silva denunciam que desde julho estão sem receber o valor correspondente ao aluguel de suas três casas no bairro João XXIII. Aqui, a Prefeitura alugou espaço para funcionar as atividades da escola municipal Marilene Mourão. De acordo com as proprietárias, a Prefeitura disse que a escola passaria por uma reforma. Agora em janeiro, eu nem queria renovar o contrato, mas me pediram para renovar porque a reforma não tinha terminado ainda. Então eu renovei. Tudo bem. Agora, eles saíram em agosto. Aí eu fui na Secretaria da Educação, quando eu soube que a escola tinha saído daqui da minha casa. Aí ao chegar na Secretaria eu falei com a Regina como é que ia ficar. Aí ela falou assim, não, Dona Ana, eu vou entregar a chave para você. Eu falei assim, Regina, mas eu só posso receber a chave da casa? Quando o engenheiro foi lá e fazia a vistoria, porque o contrato foi assim, que quando eles entregassem a casa, entregar a casa toda reformada do jeito que eu entreguei para eles. Quando eu cheguei aqui com o engenheiro e a minha cunhada para receber a chave da casa, a casa estava com a grade arrebentada, a porta do comércio ali tinha um assaltado, não tinha um bico de energia, uma torneira, a pia da cozinha estava arrebentada. Então a casa estava destruída. A casa foi entregue às proprietárias no dia 19 de agosto, mas sem possuir as vias legais, sem a rescisão de contrato. Quando elas foram vistoriar a casa, constataram que além dos aluguéis atrasados, a prefeitura deixou talões de energia e água sem pagamento. Com isso, a água e a luz das casas foram cortadas. Eles falaram que já tinham feito a quebra do contrato, mas essa quebra do contrato tem as cláusulas lá, para botar os aluguéis em dias, água e luz em dias, e mais esse problema dessas portas, né? Então como é que a gente vai assinar uma quebra de um contrato dizendo que foi pago a aluguel, foi pago a água e luz, foi cortada as portas dela, sendo que isso não aconteceu. Então nós estamos esperando, nós não aguentamos mais ir na prefeitura, atrás dessas coisas, porque a gente vai para um lado, joga para o outro. Vai para o outro lado, joga para o outro. Falamos com a Regina, ela diz que vai pagar. Mas quando? Nossa, as casas já estão com dois meses fechadas. Nós sem poder alugar para ninguém. A casa está se acabando, já entrou para o terceiro mês, então quem vai pagar a conta? Ninguém? Elas já foram inúmeras vezes aos setores responsáveis no Executivo Municipal para tentar solucionar seu problema. No entanto, a resposta sempre é a mesma. Em um momento da entrevista, uma das proprietárias não conteve as lágrimas de indignação. É triste, porque a gente trabalha tanto para conseguir um objeto desse, alugar para a prefeitura e receber nessa situação. A gente trabalha tanto. Para quê? Vocês já foram na prefeitura? Todo dia a gente vai lá, ninguém dá solução. A Regina, que nós falávamos diretamente com a Regina, ela só me diz, não, Dona, nós estamos esperando, não tem dinheiro. Estou devendo aluguel. Até falei assim, Regina, se você pagasse o aluguel, eu ia pegar esse dinheiro do aluguel e ia mandar ajeitar a minha casa. Porque do jeito que ela está, desse jeito ela está abandonada. O que aconteceu lá, não vão roubar tudo. Então, se ela me pagasse o aluguel, eu ia fazer, ia comprar as portas, eu ia me dar o bem nas portas que eu mando botar. Porque se a casa ficar fechada, é pior. Eu não posso nem botar alguém para morar, para cuidar, porque não tem porta. Com todo esse impasse, elas só pedem uma coisa, que suas situações sejam resolvidas. Solução, queremos uma solução. Nós não queremos briga, nós não queremos confusão, nós não queremos nada, nós só queremos o direito de realugar nossas casas e o direito de voltar para a gente, porque ela não voltou como ela foi. Ela foi toda arrumadinha, ela foi toda limpinha. Então, vamos lá, pessoal, vamos agilizar. É só isso que a gente quer. É só isso que a gente quer.